E aí Elis, Drapubit e papai? Eu nunca paro, foco no trabalho, yeah, yeah Drop esse rex, vou conquistar tudo aquilo que eu quero, yeah, yeah Não é bem negar só pra esse conquistar O mundo inteiro eu vou dominar Eu quero umas beat ganha pra eu gastar 074 pode me ligar Nunca desista, eu sonho acordado que esse pesadelo sempre persista Vou deixar contigo esse meu conselho Mente pensativa, só pensa em ganhar duas beat gostosa doida pra me dar Beat não se apega com esse desejo Eu canto trap e não sertanejo Vou desatear esse teu desejo Eu não tô lá embaixo, eu tô sempre primeiro Cês podem falar que eu não ligo meme Só quero fama, bolsa e dinheiro O importante é a família também Tô almejando essas notas de 100 Mente pensativa, só pensa em ganhar duas beat gostosa doida pra me dar Eu nunca paro, foco no trabalho, yeah, yeah Drop esse rex, vou conquistar tudo aquilo que eu quero, yeah, yeah Não é bem negar só pra esse conquistar O mundo inteiro eu vou dominar Eu quero umas beat ganha pra eu gastar 074 pode me ligar Nunca desista, eu sonho acordado que esse pesadelo sempre persista Vou deixar contigo esse meu conselho Mente pensativa, só pensa em ganhar duas beat gostosa doida pra me dar Beat não se apega com esse desejo Eu canto trap e não sertanejo Vou desatear esse teu desejo Eu não tô lá embaixo, eu tô sempre primeiro Cês podem falar que eu não ligo meme Só quero fama, bolsa e dinheiro Eu nunca parou Eu nunca parou Eu nunca parou Obrigado.